Programa Tô na Mídia Oferecimento Que presentes Praia do Estaleiro Guest House Residence Transamérica Jovem Pan e Mega Hits Masterson Mais Mídias TBTRacing.com E ProQualidade All Needs Energy Drink Apoio Parole Paidente 4x4 Auto Car 3D Cartuchos Mania de Maria Tames abordados Auto Escola Léo Baixina Renta Car Moto Shop Racing E MP Comunicação Visual Programa Tô na Mídia É isso aí pessoal Diretamente agora da Agência Pro Nós estamos agora aqui com o Maurício Que vai falar um pouquinho Sobre o site do Programa Tô na Mídia Está tentando fazer um layout Bem radical Bem com o conceito Que o Nescau passa No próprio programa E em breve vocês vão ver Um novo design Pra ficar bem fácil Do usuário poder assistir Deixar comentários Ver o que é o programa Tô na Mídia O serviço que o Nescau presta Também queria falar sobre Você que quer ter um site Você pode contratar a Agência Pro A gente faz desde o registro do domínio Até hospedagem A criação do site E-mail marketing Atendimento online É tudo aqui com a gente Não é só um serviço De criação Mas também uma consultoria Pra sua empresa Ter um bom marketing no mercado Enquanto nós estamos agora aqui Na Agência Pro Vendo esse design total Que esses rapazes estão fazendo Então agora vocês vão ficar Com o Boxe Chinês Diretamente de Navegantes Pela primeira vez E na sequência O nosso amigo Gilberto Do Estúdio Café Valeu pessoal Fui O programa Tô na Mídia Fez a cobertura do BCC 9 Boxe Chinês Cup Campeonato de Boxe Chinês Nesta nona edição E a primeira em Navegantes Contou com a presença De 70 atletas De toda a região Teve lutas nas modalidades Masculino, feminino, juvenil Estreiantes, iniciantes E avançados Foi um show de artes marciais Desde a entrada dos atletas Até a entrega da premiação O organizador do evento Foi o professor Anjuca Da Academia Corpore de Navegantes Que elevou o nome do Boxe Chinês Na nossa região A arbitragem foi feita pelo professor Ayrton Jaques Da Academia do Marcílio Dias Onde quem marcou presença Foram as mulheres Com toda a sua força Garra e técnica E o público Foi ao delírio O destaque do evento Foram as lutas à noite 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 Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, 2099. Fiquem ligados, em maio, Campeonato Catarinense de Boxe Chinês em Itajaí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Navegante de 15 anos, peso pesado, Gabriel Foca conseguiu, com uma giratória, dar um knockdown em seu oponente. É isso aí, pessoal. Diretamente aqui de navegante do Boxe Chinês BCC9. Diretamente com o professor e árbitro desse evento maravilhoso, o Jatos. Como foi o evento de navegante que o Juca organizou aqui? Olha, Nescau, eu posso falar pra ti sobre a estrutura. Foi muito boa, comparável a grandes eventos no Brasil aí. Com ringue alto, com luz, com som. A gurizada curtiu muito o evento. E eu posso falar pra ti também no nível técnico. Realmente o pessoal fizeram umas lutas muito bonitas, teve knockout, nível técnico muito alto. Essa gurizada vai dar o que falar no Brasil aí, viu? Juca, você pela primeira vez fazendo esse evento aqui em navegantes, o público invadiu aqui totalmente uma coisa bonita. Família, criança, todo mundo torcendo. Fala como é que tá você hoje aqui com esse evento realizado. Olha, Nescau, eu tô muito feliz. Todo o pessoal de navegantes, toda a região compareceu ao evento. O evento foi um sucesso. Toda a infraestrutura, a mídia, som, luz, os atletas em perfeita forma. Olha, foi sucesso. Agradeceu ao meu professor Ayrlon Jacques, fez toda a arbitragem das lutas, todos os professores que trouxeram seus alunos. Foi um sucesso. Sem palavras. O endereço dessa escola agora de navegantes para o pessoal de Santa Catarina conhecer também? É Academia Corpore, telefone 3342-2224 ou 7811-7550. Fala com o Juca. É isso aí, pessoal. Agora vocês vão ver uma imagem alucinante com as meninas também, fazendo um sucesso aqui. direto de navegante do BCC9, Boxe Chinês Cup. Um oferecimento de All Need, o energético que veio para ficar. Com certeza, pessoal. É muito bom. Valeu, pessoal. Fui! Música A qualidade dos vídeos, antigamente era tudo quadriculado, hoje está com uma qualidade perfeita também, né? Sim, hoje a gente tem o YouTube que normalmente a gente utiliza para... integrado com o site, né? Ele já está aceitando até imagens Full HD, né? HD. E está maravilhoso. Dá para aumentar, dá para ver com a tela inteira e ficar perfeito. Simplesmente perfeito. Só tem que ter a câmera boa para filmar e fechou, né? É isso aí, pessoal. Vocês conheceram um pouquinho da Agência Pro. Maurício, qual é o endereço aqui da Agência Pro? O nosso endereço é Rua 1500, número 577. Fica logo em frente ao João Goulart. Vocês vão ver uma placa escrito ProQualidade, né? Daí é só tocar a campainha que a gente vai atender vocês. O site? O site é www.agenciapro.com.br e o telefone é 47-3361-5044. É isso aí, pessoal. Programa Tô na Mídia com site novo logo, logo para vocês. É isso aí. Fui! Tô na Mídia com site novo.